Pois é, meu amigo Brunoso, desta vez o nosso destaque é lá do Paranuá. Isso porque os policiais civis da 6ª Delegacia de Polícia conseguiram aí prender um casal. Casal de traficantes, só traficava craque, viu meu amigo? Esse casal já estava sendo monitorado ali já há algum tempo pela equipe da sessão de investigação ali da 6ª Delegacia de Polícia. Esse casal traficava na quadra 1 do Paranuá. Até que na noite desta segunda-feira, dia 2 de agosto, os policiais decidiram dar um bote. Um bote certeiro. Só que os criminosos, o pombinho aí, os pombinhos de traficantes, os pombos sujos de fato aí, como diz nosso amigo Wagner Relâmpico e também Walter Hamilton, olha, eles conseguiram entrar e esconder parte da droga dando descarga. Os policiais civis foram logo atrás, conseguiram recuperar parte dessa droga que foi apreendida. Os dois aí, o homem e a mulher, foram presos pelo crime de tráfico de drogas e também associação para o tráfico, encaminhados para a 6ª Delegacia de Polícia. A essa hora, já devem ter passado por uma audiência de custódia e já devem estar na rua porque esse é o nosso Brasil, né Bruno? Eu volto com você.